O que é isso? Um pouquinho, grande derby, Manchester United e Manchester City, a gente transmite ao vivo pra você! Legenda Adriana Zanotto E o Manchester United tá escalado pro jogo, tem Dejela o gol, Farane vai jogar com Maguire lá atrás na zaga, Fred aparece com Pogba pelo meio e ainda tem ele, Cristiano Ronaldo comandando o ataque! Tá na tela a escalação do Manchester City, Ederson no gol, Rubem Dias entra com Laporte no miolo da zaga, Gundogan tá escalado com De Bruyne pelo meio, no ataque apenas um jogador como referência! 100! Sensacional, Caioba! Manchester City mostrou quem manda na temporada 17-18 da Premier League! 100! 100 pontos! Redondinho, superando o recorde de 95! Sem falar que foram 106 gols feitos e só 27 sofridos! Uma das melhores temporadas de um time na história da Premier League! Recebe Pogba! Bola sobrou o Alife, gol fácil! Bola sobrou o Alife, gol fácil! De Bruyne, Gundogan, não que seja novidade, mas hoje todo mundo tá de olho em Cristiano Ronaldo! O pai, Caio! Ele fez três gols, bateu pro gol! Aqui tem goleiro, bela defesa! Escanteio curto! Gundogan! Belo corte, mata o passe! A gente sabe que é uma equipe que gosta de marcar sob pressão e foi... Breelich! Perde a chance clara de gol, Caio! Seria o gol pra abrir o placar já no comecinho do jogo! Faltou capricho na finalização e isso pode custar caro! Passou o batido pela marcação! Dali pode mandar na área! Bola com Gundogan! Agarra com segurança, não dá rebote! Tá na bola! Greenwood! Deixaram a ponta aberta pro Manchester United, atenção! Bola cruzada, quem é que chega? Divide, tira a bola! Falta marcada pro Manchester City! De Bruyne! Bruno Fernandes! Bruno Fernandes! Bruno Fernandes! Tá aberto o placar do Clássico! Festa da galera na arquibancada! E começa o jogo, Manchester United com a vantagem parcial no placar! O Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço! Vai bem a defesa! Domina! Sem problema, sai com ela! Marcação alta, pressionando no ataque! De Bruyne! Kevin De Bruyne! A marcação fica pra trás! Perde a bola na dividida! Pogba! CR7! Recuperaram a bola! Chance de contra-ataque, eles vão descendo! Dá pra cruzar dali! Gundogan! Desarme na bola! Limpo! Ela sai na linha de fundo e é escanteio! Cobrou curtinho o escanteio! Bola com Gundogan! Retomam a posse! João Cancelo! Olha o Manchester City descendo pro ataque! Ele vai descendo com opção! Frio! Desarma dentro da área! Retoma! O zagueirão ficou pra trás! Carimba a zaga! Fecha, fecha de novo! Bem demais! Mesmo jogando em casa, o time fica menos com a bola! Mas essa posse menor não significa menos volume de jogo! O time soube ficar na frente! E isso é o que vale de verdade! Desarma! Só na bola! Enfia a bola pra correr! Pegou! Linda defesa, Caio! Ele tava muito perto, Vilani! Que defesa! Parecia o gol certo! Intercepta a bola no ataque! Desarma! Desarma! Mata o ataque! Aaron Wan-Bissaka! Cristiano Ronaldo com a bola! Mata o ataque! Mata o ataque! Mata o ataque! Vai descendo! Vem o contra-ataque! Ainda no contra-ataque! Pode vir bola na área! Entra bem! Desarma! Sancho! Eles retomam a bola! Mata o ataque! Boa! Enfiada de bola! Gol! Do Mount Chesser City! Jogo empatado, Caio! Agora eles estão de novo no jogo! E tudo pode acontecer! O FIFA informa! A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1! A arbitragem confirma! Mais um minutinho de acréscimo! Coguibá avança com a bola dominada! Pega o goleiro! Manda o perigo pra longe! Chegamos ao fim da primeira etapa! Jogo disputado! Apertado! Por enquanto! 1! Rola a bola no segundo tempo com a saída do Manchester City! Coguibá avança com a bola no segundo tempo com a saída do Manchester City! Caiu o Walker! Marês! Marês! Tentou o passe, mas foi cortado! Fred! Perde! Perde a bola! Serra e 7! Antecipou muito bem! Fez o corte! Que primeiro tempo espetacular do De Bruyne, Caio! Ele foi muito importante empatando o jogo antes do intervalo, Vilani! Foi com moral pro vestiário! Vai sobrar confiança agora pra ele no segundo tempo! Bruno Fernandes! Entrada limpa! Precisa! Retoma na boa! Tentou cruzar pra trás! Bela defesa! Segurou firme! CR7! Retoma na boa! Retoma uma posse! Marês! Rodrigo! Gundogan! Cancelo! Protege! Usa o corpo! Gundogan João Cancelo Ferran Torres O Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço Gundogan Estava de olho, deu o bote, se antecipa e corta Vai tentar armar o contra-ataque Bruno Fernandes com ela Frio, desarma dentro da área Odri Bola no marês Desvia a zaga Gol Trava lá a confiança dele É gol contra É, tem que ter calma Bola pra frente, o gol contra derruba mesmo Quero ver Bruno Fernandes Pogba Vai ganhando o campo, Manchester United Vai empatar, atenção Pega o goleiro Puro tempo de reação, que elasticidade foi essa? Escanteio cobrado, atenção Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo Aaron Wan-Bissaka Passe errado de Pogba, manda mal Walker Paris Passou de passagem Arrepia o cruzamento que era perigoso Grilich Grilich No travessão, ainda tá em jogo Pogba Cristiano Ronaldo, que passe Bola batida Diretor Gol E é o segundo dele no jogo Olha como a zaga bate cabeça Os jogadores não se entendem E deixam a bola muito tempo dentro da área O adversário só aproveita e bota pra dentro Uma reação histórica Eles conseguem empatar o jogo, que coisa Walker Olha o Manchester City descendo pro ataque Caio Walker Toque pro De Bruyne De passo em passo eles vão envolvendo o adversário Esperando a hora certa de atacar Defendeu Inacreditável que faz o goleiro Que bom O jogo muda de cara, muda de figura Três alterações de uma vez só Afasta mal o cruzamento Segue o perigo Ganha um aposta da bola Vem com a bola no pé Bernardo Silva No travessão Tá limpo ainda Acho que é pra acabar empatado mesmo Vila Ani Foi uma boa chance E se entra Decidiu o jogo A trave garantiu o empate Segue o empate Defesa fantástica Não tem mais muito tempo no relógio Tá salvando o time da derrota Fernandinho Bernardo Silva Gabriel Jesus Desce o Manchester City pro ataque Vai buscar a vitória até o último minuto Afasta mal Tem jogo ainda Erra Perde a posse da bola Bruno Fernandes Toca no alto É pro Mares Mares carrega O Manchester City Toca trabalha Tenta o espaço Arbitragem indica Dois minutos mais De bola rolando Preciso Antecipa bem E fica com a bola dominada Apita o árbitro Jogo empatado A série vai começar Vamos a primeira cobrança Bateu mal Na trave E pra fora Pra sorte do goleiro Bate pro fundo Do gol Não sentiu a pressão É gol Jesus mete na casinha E é gol No meio do gol A gente costuma dizer Que é a cobrança De segurança E ele bate pra fora Errou No travessão E pra fora Arriscou demais Beija Travi entra Caio Que cobrança Indefensável Vilani ali Não tem como chegar Fred Gol Cobrou e fez Ele tem que fazer Pra seguir Salvo O goleiro Acabou Uma defesa Que garante a vitória E dá ainda mais Moral pro time Sempre E aí E aí